Aê rapaziada, medo é pesada, união, tá ligado? Baixada Santista, todo mundo junto naquele pique É nóis, Cauã, é nóis, Ninho, é nóis, Rodriguinho, é nóis Léo da Baixada, é nóis, todo mundo, Renatinho Alemão, Claudio Ratinho Bó do Catarin naquele pique aqui, ó Então, quem é vida louca se identificou Quem não é, não se identifica, caralho Mas é de verdade, sabe quem é de mentira, tá ligado? E aí, Silas Groove? Se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que o nóis é sem escama Tamo tudo junto e sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir Com tua palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Quem é vida louca e também ama, levanta a mão e vem aí, vai! Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz E aí? Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Tá ligado, tá ligado, né neguinho? Eu fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Eu não me apego a nada, eu não marco Acredito só no riso das crianças Eu quero ouvir geral amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz É saber fazer feliz quem tá no seu lar Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá no seu lar Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Muleque doido, vagabundo Mas todo mundo bota fé no seu futuro É muita treta, mas firmeza Segue cantando pra esganta toda Muleque doido, vagabundo Mas todo mundo bota fé no seu futuro É muita treta, mas firmeza Segue cantando pra esganta toda Foi o sol se foi Foi o tempo bom Foram meus amigos que se foram por aí O tempo passou Se o sol botou Só os meus amigos Foi o sol se foi Caralho Foi o tempo bom Foi o tempo bom Foram meus amigos que se foram por aí Sim, sim, sim Um só E Só os meus amigos não voltaram mais a Vai, vai Tá na guerra Pra guerrear Tá na luta Pra lutar Tá na paz Tá sossegado Tá sossegado Tá com Deus Tá guardado Pra lutar 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 Tudo iludido Pra lutar Foi no resumo dessa porra Minha hora é o dia E menos blefe Mais postura Não é teu Porque cobiça Moleque breca o teu samba Corre atrás de uma labuta No linguajado mais velho Comete a borra linguiça Se vendendo por dinheiro Na moral Tá pique puta Deixa vacilar a ponte Quem não pode é rastro Meu palero é o alipote Se é que compreendeu Pode abraço apertado Aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra Minha palavra é E aí Vai começar É Aventura 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 Louco Ela é o que? Bandida louca Chapa quente Frequentando as melhores baladas Em Copacabana Vitória São Paulo Baixado E o que? São Vicente Ela apavora Na Baixada Santista De vestido da Ed Hard Sandália da Morena Rosa Voltando o terror com as amigas Ela é o que? Ela é boa na moto Ela é boa na cama É O lancio e já era Não se apega e nem diga que a ama Porque Ela gruda umas botas Ela pega os carros Ela faz Ela é inteligente Ela é chapa quente Ela explora os cobi O que que o homem procura? É Uma mina segura Sexte oitenta Na contramão Divulgada Beatura O que que o homem procura? É Uma mina segura Sexte oitenta Na contramão Divulgada Beatura Vai! Ela monta na minha R1 O bumbum fica empinadão Grudado na minha cintura Eu vou levar ela Pra dar um pião Pesado né? 21 22 20